Música 2019 está chegando ao fim. Você sabia que a Nova História Fitness é uma das academias que mais investe no Seridó? E neste ano foram realizados vários investimentos. Então vem com a gente conhecer. Música Sala para aulas coletivas com espaço climatizado. Com um mini palco para a melhor visibilidade do professor. Música E uma das novidades da unidade de parelhas é a extensora Hammer Grande. Música Duas esteiras curvas. A melhor do mercado para atletas. Música Novas bikes e spinners importadas. Música Exclusividade nova, abdutora e adutora Hammer. Música Agaixamento importado multiarticular 3D. Música Flexora Hammer importada. Leg Express 45 multiarticular importado. Música Um box de cross trainer completo com equipamentos importados. Música Então é isso galera. A família nova não para de crescer. Só este ano foram vários investimentos realizados. Se você não faz parte dessa família, vem pra Nova! Música 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 Música